Erfodico 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 O pior que agora tu vai do que Erfodico Pequiranha, safado Se prepara, Tessa é forte, a novinha gosta mesmo É vapo, vapo, na tcheca, tcheca Hoje você sai do joque, mancando das pernas É vapo, vapo, na tcheca, tcheca Hoje você sai do joque, mancando das pernas Eita, ela via, que é isso, vambora Aquilo que predia a piranha, se solta que é black Império e for a maconha, dentro da base ela não tem vermelho Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Que tem dentro de você Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Dentro da base ela não tem vermelho O tio vaceta ela Do jeitinho que ela gosta A tio da chade é pica No outro dia ela tá de amor Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância Que nós vai de enxelatória Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância Que nós vai de enxelatória Me machuca e me bota Me machuca e me bota Foda essa filha da puta Viciada em piroca Me machuca e me bota Me machuca e me bota Foda essa filha da puta Viciada em piroca Foda essa filha da puta Foda essa filha da puta Foda essa filha da puta É vá pro vácuo Na tcheca tcheca Hoje você sai do jogo Manca no das perras Eita, 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 lavinha Que isso, vambora Aquilo em pré-dia é piranha Se solta que é black Império e for a maconha Dentro da base ela não tem vermelho Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Que tem dentro de você Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Tcha, 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 piranha Dentro da base ela não tem vermelho O tio vaceta ela Do jeitinho que ela gosta A tio da chá de pica No outro dia ela tá de amor Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância Que nós vai de enxelató Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância Que nós vai de enxelató Me machuca Quem me bota Me machuca Quem me bota Foda essa filha da puta Viciada Sem piroca Me machuca Quem me bota Me machuca Quem me bota Foda essa filha da puta Viciada Sem piroca